Ai ai, quarta-feira chegou, olha só quem tá aqui de novo, Tio San na área contando mais uma história pra vocês da semana dos inscritos Eu acho que vocês não me aguentam mais, mas tudo bem Eu sei que os vídeos de histórias tão indo bem mal comparado com os outros vídeos, mas eu não me importo Esse daqui é o momento perfeito pra gente se aproximar, de vocês terem contato comigo, eu ter contato com vocês Enfim, não falem, oh my god, Tio San tá com pouca views e contando história Eu sei disso e eu quero isso, beleza? Mas enfim, não quero enrolar aqui, bora começar essa história incrível, que eu nem sei como é história e eu só vou ler, mano Opa Tio San, então a minha história não é exatamente minha, e sim de um amigo, mas eu participei também e sei o que aconteceu Pra dar um contexto, eu tinha uns 16 anos na época e tem um shopping bem perto daqui de casa É um daqueles shoppings pequenos e que são ao ar livre Ah, tô ligado, é bem massa, só que aqui em São Paulo é complicado ter um massa e barato, tudo caro, mas enfim Eu tinha esse amigo que tinha 17, quase 18 anos, e nós dois íamos muito nesse shopping, principalmente comendo uma lanchonete específica A gente até ficou amigo do dono da lanchonete Tô louco, comendo quase grátis, vida boa, véi Então, a história começa agora Eu, uns amigos e meu primo estávamos no shopping, e estávamos nessa lanchonete Era tardinha, acho que umas 17 ou 18 horas Quando o dono da lanchonete veio nos dizer pra ir pra casa, porque tava tendo muita macumba ali por perto Tipo aquelas oferendas que ficam em uns pratinhos, sabe? Sim, eu sei Aqui em casa, não aqui em casa, mas no bairro onde eu moro, tinha bastante, velho E eu que sou muito cagão pra esse tipo de coisa, já fiquei com medo na hora e quis voltar pra casa Mas eu não iria sozinho, já que tava de noite e meus amigos ficaram me dizendo pra ficar O cara é dos meus, mano, o cara já ficou em choque, falou Mano, tem que vazar daqui, só que se ele for sozinho ia ser pior, então tem que chamar os amigos, né? Enfim, quando eram umas 20 horas, a gente decidiu ir embora A minha casa ficava no caminho da casa desse meu amigo que eu falei antes Então eu, ele e meu primo estávamos voltando juntos e falando sobre essa coisa de macumba e tudo mais Eu e meu primo estávamos nos cagando Ai, ai, ele e o primo dele representam muito eu E meu amigo começou a zoar a gente Até que quando estávamos passando na rua, ele viu uma tigelinha com algumas partes de animal Ai, velho, tô sentindo a merda vindo, velho, não, 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 não Então ele foi lá e simplesmente chutou a tigela falando que não ia acontecer nada Mano, o cara tem algum problema, velho? Como assim, velho? É retardado? Depois disso, o clima ficou tenso entre a gente e nós fomos caminhando em silêncio Passou uns dois minutos e nós vimos um homem parado de cabeça baixa do outro lado da rua Vai dar merda, vai dar merda E até aí tudo bem, só que ele atravessou a rua na nossa direção quando a gente chegou mais perto E na hora eu pensei em correr Sim, mano, corre, só corre, velho Mas disse pra mim mesmo que era só uma pessoa normal Até que ele veio se aproximando e aproximando Chegou bem na frente do meu amigo e parou Ele e meu amigo ficaram se encarando e meu amigo ficou pálido Tipo, muito pálido e começou a cair lágrimas do olho dele Mano, mano, nessa hora eu já me cagava inteiro Eu entrei em choque e peguei a mão do meu amigo e do meu primo e saí correndo Tipo, muito rápido chorando em desespero Com certeza faria o mesmo, velho, fica tranquilo Eu só parei de correr quando meu amigo deu um grito e me segurou Eu já tava bem perto de casa e nem dava mais pra ver o homem Eu, meu amigo e meu primo entramos na nossa casa correndo e ficamos sentados na sala Até que meu primo quebrou o silêncio e perguntou quem era aquele homem Então meu amigo começou a falar ainda um pouco eufórico Aquele homem olhou na minha alma e me disse que eu chutei a comida na cara dele enquanto ele comia E por isso ele veio me castigar Tá, agora eu já começava a chorar, mano E rezar todas as orações do mundo, velho Naquela noite meu amigo ficou com medo de ir pra casa e dormiu na minha mesma Quer dizer, ninguém dormiu na verdade Eu nunca contei essa história pros meus pais e eu não consigo lembrar nenhuma característica do tal homem Só lembro que ele era um homem É como se eu tivesse esquecido E a mesma coisa com o meu primo Desculpa se ficou muito longo, é que eu não sou bom em contar histórias Mas espero que tenha gostado Caraca, eu gostei, mas medo, velho Medo Porém, isso daí é uma boa lição pra não mexer com quem tá de boa Quem tá quieto com as oferendas e crença dos outros, tá ligado? Viu o pretinho ali, mano? Deixa ali, não chuta, não vai fazer merda, velho Mano, aquilo que o cara falou de que o moleque chutou a comida na cara dele enquanto ele comia E por isso ele veio castigar o moleque, mano Ali mesmo eu já chorava, mano Ali já era meu fim, velho Caraca, mano, história boa Essa foi boa, chat Nossa, essa daqui foi nice, mano Diferentemente das outras que eu contei aqui já, mano Porra, não sei nem o que eu falo, mano Só que foi muito boa E que sirva de lição, novamente, é que não chute os pratinhos na rua, velho Porque quando vier o cara te castigar, não vem chorando e cagado nas calças, não, velho E é isso, a história de hoje é essa Agora eu vou dormir aqui que eu tô morrendo de sono E, é, não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais E mandar a história de vocês no meu Insta E eu já falei demais, né? Fui, beijão, mano Até amanhã